Coração, te dá o meu amor Quero me gostar, vou me derramar Ao seu céu, Senhor Quero me gostar, vou me derramar Quero me obedecer Me unir aos seus pés Porque santo do ele Me unir aos seus pés Sou pequeno, me dano Não mereço meu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor te dará de mim Mudar o pobre pecado Purifica as minhas pés Porque o meu sangue revivou Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu Se não passar o seu coração Se não morrer Se não morrer Se não morrer E derrubar Seus pés em dor E as palavras Aleluia Eu merecer Vindo de nós teus céus Porque santo tu és Pelo amor receber Aleluia!